Música Estamos a partir de agora falando aqui com Edson Tomiello, diretor aqui da Nelbus, presente a Transpúblico 2011. Nós estamos aqui falando de tecnologia, dos grandes players da área de transporte, principalmente no transporte urbano, e mostra mais uma vez que a Nelbus veio com diferenciais, veio com produtos realmente competitivos. São grandes marcas aqui presentes, mas ao mesmo tempo a Nelbus traz um diferencial muito grande. Traz o maior ônibus do mundo, traz tecnologia agregada e traz parcerias. Estou vendo negócios aqui na feira, interessante, né? Sem dúvida, Quadros. Eu acho que essa feira aqui é uma feira espetacular. Eu me surpreendi com o movimento dessa feira. Eu me surpreendi, eu acho que eu vi uma das feiras muito bem organizada, etc. E nós aqui da Nelbus, graças a Deus, viemos aqui com o maior ônibus do mundo. Tivemos a oportunidade de mostrar para o Ministro das Cidades como é fabricado na nossa terra, Caxias do Sul. Tivemos a oportunidade de mostrar para vários clientes de todo o Brasil o que está se fazendo com o transporte coletivo de Curitiba, o transporte público de Goiânia, do Rio de Janeiro, de Manaus, de várias capitais que estão adquirindo o nosso produto. Eu acho que é um produto que, além de ter um design moderno, ele tem uma construção fácil, uma boa manutenção nas garagens, que é o principal para o transportista hoje. Além de trazer a beleza, o conforto, a comunidade, tem que ser um produto que tenha fácil manutenção. E esse a Nelbus acertou mais uma vez pelo reconhecimento dos empresários que hoje nos prestigiaram aí, hoje, ontem e amanhã. Então nós estamos aqui fazendo um evento realmente de primeira grandeza. A gente está vendo que a Nelbus vem num crescente muito grande, está ampliando a fábrica, trazendo novos produtos, encontrando parcerias importantes, até porque realmente o mercado é competitivo. A gente está vendo grandes players aqui, mas ao mesmo tempo, a cada momento, é novos pedidos e pedidos interessantes. E trazendo um grande diferencial, que é melhorar o transporte nas cidades, né, gente? É, eu não tenho dúvida nenhuma que nós, quando iniciamos com esse projeto, um ano atrás, no Rio de Janeiro, no BRT, nós tivemos a felicidade de fechar mais de 700 BRTs nessa linha, complementando, vamos dizer, uma expectativa que nós tínhamos. Nós fechamos aí, recentemente, 90 unidades para Goiânia, fechamos 70 unidades para Manaus. Agora, essa semana, recentemente, fechamos 200 unidades para o Rio de Janeiro. Um novo modelo de sistema de alimentação, chamado BRS, o veículo mais pequeno, de 12,70 metros, que vai complementar as linhas de Copacabana, as linhas principais do centro do Rio de Janeiro, com uma característica, um visual diferente, obedecendo as linhas do design do BRT. O ano que vem, vem uma estrutura nova. É novos produtos no novo segmento. Novos produtos no novo segmento, ampliação de fábrica, investimentos maiores. Isso é a característica da Neobus, uma empresa que iniciou fabricando há 12 anos atrás, com 60 funcionários. Hoje, tem mais de 2 mil funcionários e que tem um estilo agressivo, tem inovação, tem tecnologia e tem ideias novas para oferecer para o mercado. Coisa que ficou bem caracterizada e bem firmada aqui nessa feira. Uma coisa importante, nós tivemos há pouco tempo lá conversando e pegando algumas matérias, já está colocando robô de primeiríssimo mundo para fabricar, para montar hoje toda a frente do ônibus. Na prática, é isso aí, investir em tecnologia, aumentar a produtividade, até porque a gente está com uma carência muito grande de mão de obra. Nós temos que automatizar cada vez mais. O problema é que a montagem do ônibus hoje, ainda hoje, em todo o mundo, ela é muito artesanal. E nós temos muitas variedades de produtos. Então, não dá para ter uma padronização, por exemplo, nós temos lá o ônibus escolar nos Estados Unidos, em que 900 funcionários montam 15 mil ônibus por ano, com 900 funcionários. Então, é uma das maiores produtividades do mundo em ônibus. Mas a nossa realidade não é essa. Nós temos uma variedade grande de chassi, uma variedade grande de modelos de carroceria. Então, isso dificulta um pouco, mas nós, cada vez mais, precisamos se adequar a esses movimentos e tentar trabalhar fortemente na automação da indústria. Super positivo, projeção é boa, então, em 2012, 2013. Excelente. Nós precisamos crescer, a Neobus tem que crescer e vai crescer, no mínimo 20% ao ano. Esse ano, em receita, ultrapassamos a 30% de crescimento. Em unidades físicas, vamos se manter em relação ao passado, mas com um perfil de faturamento muito maior. Então, eu acho que a Neobus tem uma meta de crescimento de, no mínimo, 20% ao ano e vai manter esse crescimento, com certeza. Aí, Otomel, gente nossa fazendo mercado rodoviário empresarial bem melhor. E aí Legenda por Sônia Ruberti